Eu comecei a fazer Girls in the House há muito tempo, antes de entrar na faculdade, assim, tipo, tem muito tempo. Eu acho que Girls in the House já deve fazer oito anos aí. Caraca, ele é crinjão, galera, ele é crinjão. Era ele, Kéfera e o Whindersson Nunes no começo de tudo. Não, então, o Girls in the House só foi viralizar anos depois, assim, tipo assim, uns dois anos e meio depois. Eu queria, eu já tinha canal no YouTube, eu queria, tipo assim, muito, eu pensava, ai, cara, dá pra fazer um conteúdo super legal, ficar famoso na internet. Mas eu jamais imaginei que era o Girls in the House que tava fazendo por hobby, assim, porque eu gostava de fazer. E viralizou e virou uma opção de meme, do nada todo mundo conhecia, a gente tava passando na rua e eu ouvi uma menina falando uma fala de Girls in the House, eu fiquei, opa, o que que tá acontecendo? Isso é maravilhoso. E você tem canal desde quando, canal no YouTube? Eu tenho canal no YouTube desde 2012, porém, esse atual é desde 2014. Entendi. E, caraca, que loucura, faz muito tempo, então, tu tá aí no Diário Tudo Mato mesmo. E eu venho tentando reinventar desde então, tipo, tem, o Girls in the House ainda existe, ainda tem episódios, só que eu tô começando a fazer outros personagens agora também, outros formatos. E fala um pouquinho dos seus personagens, que eu fiquei olhando o Instagram dele, aí eu amei muito a personagem da Sereia, a Dagny. A Dagny, a Dagny, sim. Então... É debochadinho do jeito que eu gosto. A Dagny vem desse, eu gosto muito de improviso, né, tipo, humor de improviso. E eu falei, cara, eu preciso muito de um personagem que eu me sinta, assim, legal que seja, né. Aí eu sou muito fã de reality show também. Eu também. As Kardashians. E aí você falou daquele bagulhinho da pulseira. Da pulseira. Porque ele, tipo, cria umas teorias, assim. Você, conta aí como é que é, você pega meio que umas refs, assim. Porque lembra, vocês lembram dessa parada que teve uma polêmica aí? Eu amo essa. De uma ex, uma ex, é... A Ariadna. Uma ex de férias com ex, com uma mulher aí. E aí uma pegou a pulseira da outra que não devolvia e virou mó bafafá na internet. Foi mó coisa, sim. Aí tu se inspirou nisso. Não, então, a Dagny, assim, essa coisa, elas são muito inspiradas nas Kardashians ali, o reality show. Então, essa cena em específico é do documentário da Dagny. Porque a gente ficou um tempo sem fazer vídeo da Dagny por conta, né, da pandemia e tal, não sei o quê. E a gente fez um documentário pra recapitular como é que foi o ano dela de 2020. O que ela tava fazendo, o que ela assumiu e tal. Então, tem o Chico Felice também. Ele que tava fazendo a entrevista ali. Então, a gente pegou alguns tópicos. Algumas coisas são referências de coisas que aconteceram, outras coisas não. Sim. Mas esse da pulseira, obviamente, foi uma referência. E o mais engraçado de tudo é que aquilo, obviamente, é um vídeo de humor. E tem muita gente. Tem dois mil e não sei quantos comentários. Em todas as redes que o vídeo foi postado. E tá todo mundo, assim, em dúvida se esse vídeo é real ou não. Minha cara, vocês são muito loucas, né? São muito loucas. E ela tem uma coisa como, isso é verdade ou não? Muita gente me pergunta, tipo, mas você é assim ou é personagem? Sei lá, porra. O que que tem? Teve uma senhora que comentou falando assim, nossa, ela fala, ela não tem nem expressão facial, não sei se é muito botox ou rivotril. Ai, que maravilha! E é perfeito porque você faz uma coisa bem seca, assim. Sim, sim, sim. Tem toda a expressão corporal, tipo, daquelas famosas e tal. Então, é muito divertido, só que assim, é divertido pra quem tá vendo, porque eu não posso nem soltar um sorrisinho na hora que tá fazendo. É, claro, pra levar a sério, pra levar a piada muito a sério. Pra levar a seriedade, entendeu? Com certeza. Mas é muito engraçado. Os comentários é uma das partes mais divertidas, assim, porque você vê que a galera acredita. Ai, eu fico, tipo, assim, calma. Ou a galera tá muito devagar, ou eu sou muito bom ator. Eu acho que deve ser um dos dois. É o combo, é o combo.